Vamos balançar Eu sou do tempo do samba de breque Brinquei muito samba de roda E nas madrugadas o samba canção Agora que a mocidade lançou nova bossa Entrei no balanço gostei do balanço Que balanço bom Vamos balançar Quem é que não vem É nova bossa O balanço é gostoso Não falte ninguém Vamos balançar Quem é que não vem É nova bossa O balanço é gostoso Não falte ninguém Eu sou do tempo do samba de breque Brinquei muito samba de roda E nas madrugadas o samba canção Agora que a mocidade lançou nova bossa Entrei no balanço gostei do balanço Que balanço bom Vamos balançar Quem é que não vem É nova bossa O balanço é gostoso Não falte ninguém Vamos balançar Quem é que não vem É nova bossa O balanço é gostoso Não falte ninguém Vamos balançar Quem é que não vem É nova bossa O balanço é gostoso Não falte ninguém Vamos balançar, quem é que não vem? Renova, bota o balanço, é gostoso, não falta ninguém Vamos balançar, quem é que não vem?